Feliz e todo o nosso Passarela do Céu Este ano, mais uma vez, convidamos A 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 Céu Este ano, mais uma vez A Céu Este ano, mais uma vez, convidamos 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 A espalhinha das cartas a viver, a alegria é seu bom ideal, apagando o meu pai no pau, a voz de seu amor, eu gosto de cair, a voz de seu amor, a voz de cair, 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 a O que é isso? O que é isso? Amém. Amém.